Hoje vamos continuar assistindo Fullmetal Alchemist Brotherhood Tamo na reta final do anime Pra ter o react completo, é só virar membro É, voltaram também de bucha ali, né? Não precisava O Mustang já tava resolvendo a situação O pessoal ali também meteu uma caô pra cima dele É verdade, mano Se o Scar e o Ed não estivessem lá O Mustang teria saído do caminho certo Depois de matar milhares de pessoas inocentes Num genocídio, né? Que ele já tinha feito isso há 10 anos atrás, por aí, né? Lá em Chitano, mas tudo bem também, né? Mas agora sim, que ele ia matar o Envy, né? O cara que matou o melhor amigo dele, né? Um bandido! Aí, realmente, ele teria saído do caminho certo Aí, realmente aí que ele teria Talvez você o tenha trazido de volta a ser como era antes Gente, que dramalhão, calma aí Tipo assim, eu entendo Toda a questão do Mustang, nossa, não posso entregar a vingança A vingança é um caminho que não traz benefício Mas caralho, velho Eles tão fazendo um dramalhão Como se o Mustang fosse um cara Que nunca fez nada de horrível na vida dele, tá ligado? O Mustang literalmente matou uma porrada de gente lá em Star Matou a luxúria Aí agora o Envy, ele não podia matar Porque, nossa, aí você vai se vingar E a vingança não pode ser completada Pô, calma aí, né? É uma guerra? Ele literalmente matou a luxúria, pô! Matar é necessário? Sim, matar gente inocente em guerra É realmente necessário Eu concordo com você Matar civil, né? Genocídio é um negócio necessário de vez em quando É isso mesmo, né? É verdade Luxúria foi vingança pelo amigo aleijado É, mas aí pode, né? Aí pode, né? É porque ele não sabia ainda que o amigo tinha ficado aleijado Aí não era vingança Aí podia ter matado Matar o Envy era pessoal Não era um trabalho ou legítima defesa com a luxúria Não, não, não Você tá errado De fato, ele queria matar o Envy Como forma de vingança Porém, se ele não matasse o Envy O Envy não ia deixar eles passarem também O Envy tava bloqueando o caminho deles Então meio que, tipo, foi legítima defesa também Se o Mustang tivesse matado ele Teria agido com excesso E não legítima defesa Caralho, mano Vivi pra ver o Otaku Defender esse tipo de coisa Na minha opinião, o Envy tinha que ser preso, né? E depois ressocializado Na sociedade, né? Foi realmente injusto O que o Mustang fez com ele Ele deveria ser julgado Ser preso Imortal, né? Podia ficar preso um tempo aí Depois ele podia voltar aí pra sociedade, né? Pra poder viver a vida, né? O pouco que resta dele A redenção do Mustang Nunca será a redenção do Torfin, tá? Isso aí do Mustang Perto da redenção do Torfin Lá em Vilando Saga É nada Episódio 55 Como vivem os adultos São teimosos Ele é teimoso, mano É papagaio Não vai fugir O marido da sensei do Ed Vai aparecer aí Aquele outro cara que é grandão E vai ajudar a matar esse preguiça aí Vão cair na porrada com preguiça Pode prestar atenção Vai acontecer isso Quase acertei É que eu fui machista no meu posicionamento, né? Na minha cabeça Era mais fácil um homem aparecer Pra ajudar do que uma mulher Olha aí como, né? O machismo acabou comigo Como ser humano Mas que saco Ela é braba, tá? Fala Querido, é todo seu Certo Olha aí, ó Eu não tô maluco, não Eu não tô maluco, não Ele realmente apareceu Fala de mim agora É canhaca dali Ele é meu marido É, um homem musculoso Reconhece outro homem musculoso, né? Essa é a realidade dos fatos Isso é meme, não é? Esse aperto de mão deles Eu acho que é um meme, né? Estamos vivendo a história aqui, senhores Aí, ó Esse momento aí é um meme Mano, sério? Ele morre assim? Nossa, velho Com todo respeito Nossa, muito bucha Esse personagem Por si só já é bucha, né? Mas que morte péssima, né? É até... Poético, né? É uma morte preguiçosa Pra preguiça, né? Que a autora foi preguiçosa Não é possível, velho Não, sério Muito ruim essa conclusão, mano A conclusão dele A do Kimblee A do Envy Eu não curti nenhuma, velho A do Envy eu até curti Porque o Envy Ele morre de desgosto, né? Apesar do Mustang Não ter matado ele E tudo mais, né? O Envy ele morre de desgosto É legal até Mas porra Sei lá, velho Mas não é conceito, porra Admite que é uma merda Cês tão que nem fãs de Aldering A porra da câmera do Aldering É uma merda Aí vem um cara Não, você tem que entender Que o conceito da câmera Na verdade é assim Porque o Miyazaki é o caralho A gula também foi qualquer coisa, né? Tipo assim Ah, ele foi engolido Beleza Ele foi devorado no final, né? A gula foi devorada Conceito Eu entendo, pô Maneiro Mas não é porque é conceitual Que eu tenho que falar que é bom, né? Eu achei ok E é isso aí, pô Vida que segue, tá ligado? Minha caceta também é conceitual Não é por isso que vocês acham ela bonita, pô A melhor morte foi da luxúria, né? A mulher pegando fogo Gritando, desesperada Com cara Fogo, fogo Essa foi a melhor morte do anime, né? Que doideira é isso, hein? Não gostei disso não, hein? Pra tu ver, né? A autora de Fullmetal Nessa época fingia que era homem, né? Pra poder lançar um mangá E não sofrer nenhum tipo de machismo Nenhum da indústria E aí, ela entrou tanto no personagem De ser um auto-homem Que a morte mais cruel E ao mesmo tempo A melhor morte é de uma mulher Na obra, né? De maneira completamente desnecessária Pra tu ver, né? Que loucura, né? Homens Peçam desculpa Por serem homens Papo reto, mané Se a juventude tá dando show A velha guarda Não pode ficar descansando, né? Tem que mostrar serviço também Os adultos tem que dar exemplo, tá? Pra juventude, pô Você ficou bem sem graça, não é? Antes era rico em sentimentos E era bem mais divertido O mundo tá chato, né? É verdade Não pode falar mais nada hoje em dia Que já dá problema Nossa, mas que cara agressivo, né? O outro só foi ali bater papo E já quer, né? Bater, agredir, matar Pare com isso Eu não sou muito bom de briga E o pai do Ed, né? Tirando com a cara dele, né? Zombando nele, né? Quando ainda vivia dentro do frasco Você até zombava De nossa necessidade De viver em comunidade E de constituir família Mas, na verdade Você queria ter uma família Como nós, humanos Não é isso? É verdade Ele era um grande crítico Da família tradicional brasileira Mas ele queria ter uma dessas, né? A família tradicional brasileira Que é basicamente O pai A mãe Dois filhos Que vão sofrer aí De maneira completamente desnecessária Na mão desses pais Que vão pôr uma super pressão neles Fazendo que Aos 16 anos Um deles morra no acidente de carro Por estar embriagado E entupido de droga E o outro cresça Com altas expectativas Porque ele deveria ser melhor que o irmão E a amante, né? A amante aí do marido O amante também do marido O marido ele é bissexual Em off Mas na frente de todo mundo Ele é homofóbico E também a empregada, né? A empregada é muito necessária No arquétipo da família tradicional brasileira A empregada, obviamente Ela tem que ser negra, né? Enquanto o homem e a mulher O pai e a mãe tem que ser branco, né? Pra poder aí criar aí Esse clima super gostoso, né? De família tradicional brasileira, né? Onde a gente tem a empregada A mãe, o pai A amante O amante Tem o filho Que vai falecer aos 16 anos Depois de usar muita droga Porque o pai vai bater nele o tempo todo Querendo que ele seja alguém na vida E ele vai se autocobrar E não vai conseguir ser, né? Vai morrer sem de carro O filho menor Que ele vai crescer Numa casa completamente tóxica E aí ele Não vai ser aquilo que o pai quer ser, né? Possivelmente esse garoto Ele vai se descobrir É uma sexualidade diferente da inicial, né? Fazendo com que o pai expulse ele de casa E trazendo aí vários e vários traumas Pra esse garoto Durante a vida dele, né? E a mãe, ela vai se omitir quanto a isso Porque ela vai falar Eu amo meu filho, né? Mas Mas Mas, né? Ele escolheu esse caminho De ir pro inferno Ela vai falar isso completamente, né? Vai escrever textos no Facebook Falando Eu amo muito meu filho Eu faria tudo por ele Mas ele vai pro inferno, né? Aí não dá, né? Essa é a família tradicional brasileira Se você sofreu qualquer gatilho Com o que eu acabei de falar Peço perdão Mas você sabe que eu tô falando a verdade Essa é a família tradicional brasileira O pai covarde E a mãe piranha Morreu Já era Tomou só uma Já era Eu não quero me tornar um humano Eu quero ser uma existência perfeita A pedra filosofal dentro de você Agora é minha Ai, o pai do Ed é muito bucha Calma, calma Ele tá fingindo Ele tá fingindo Aí, ó Falei, ó Não pense que vai conseguir nos vencer Tão facilmente Não adianta O pneu ficou completamente preso O que você tá fazendo, bigodinho? Esse negócio aí de chamar o outro de bigodinho Não é legal não, hein? Isso aí dá um problema Pra-te logo de empurrar esse carro É melhor se afastar, senhor Marco Mas eu posso... Ih, doidão Deu merda Chegou o pior deles O bandido Mor O bigodudo É, mané A mulherada fica doida A grande verdade é que o Weera Ele tem que ser deitado Ou pelo Scar Ou pelo... Ling, né? Xing Não lembro o nome dele mais É um ou outro Se não for, é crime Caralho, mané Olha o Lula aí E ainda se diz Contra o porte de armas Olha o L aí, ó Metendo bala Saibam que eu não sou o homem De morrer num lugar desses Mas vai morrer Morreu Relaxa, tá tudo bem Tudo sob controle Será que você se importaria De me contar algumas coisinhas Sobre aquele homem? É, rapaziada Aconteceu uma tragédia aqui, hein? A equipe do Bucânia chegou ao portão principal Como pôde ouvir, general de divisão Armstrong 90% do quartel general está sob nosso controle Nós ganhamos Aê, porra! Vamos! O golpe militar deu certo, chat Eba! Zicou, né? Após o momento que ele anuncia que deu bom É porque vai dar merda Não tem como ter dado certo Sendo que o anime ainda tem mais nove episódios Depois desse aqui Não tem como, né? Vai dar merda Aí fudeu legal O bigodudo bandido chegou Eu mesmo retomarei o comando E eliminarei os rebeldes É doidão Vai brincando Olha esse calanguinho aí Me deu um problema no Aldering, mano Pra poder pegar o véu da lua Esse calango aí Vou te contar Eu só estou querendo conversar com você Você não está Não está sozinho Ih, o cara está maluco, irmão Está doido Se meteu no meio do deserto Sem água, sem nada Está falando sozinho já Vamos ao menos enterrá-lo Ele ainda está vivo! Os caras não foram nem checar Para ver se ele estava vivo, mano Como é que pode, né? Para onde você pretendia ir? Não tenho casa para voltar Nem lugar para ir Ih, esse aí está perdidinho no pagode Episódio 56 O Retorno do Rei Sagens, o chefe de uma antiga linhagem de carpinteiros Ele ia muito ao palácio Para fazer reparos E da luz Era um cozinheiro Já perdeu o emprego Por ter dado comida de graça A um viajante sem dinheiro Tadinho Foi demitido por fazer o bem Como é que pode, né? Geral está dentro dele agora, né? Lá ele A pedra filosofal está ajudando Mantendo a individualidade das almas Está querendo me dizer Que é impossível Eu acho impossível Eu acho impossível Não sei do que ele está falando, né? Eu só estou falando aqui Porque não é igual de chocar Eu já conversei Com cada uma Das 536.329 pessoas Que estão dentro de mim Porra, vai gostar De conversar assim na puta Olha que pariu, né? Porra Ih, mané Virou o Boku no Hero O cara está cheio de gente dentro dele Vai pegar poder de todo mundo Que isso, mané? Pô, ficou chifrudo, mané Foi corno, será? Virou um unicórnio Que bonito, um unicórnio Adoro esse tipo de bicho Desculpa, mas vou destruir seu recipiente Caramba, virou o final de Soul Eater, né? Do nada Sinta o sofrimento daqueles que você menosprezou Que isso, mané? Segunda fase do Boyd, né? É duro, mano Esses Soul Likes de hoje em dia É tudo uma merda O quê? Pelo portão principal? E por acaso existe algum motivo Para eu ter que entrar pelos fundos No meu próprio palácio? É verdade Ele tem um ponto, né? Está dando parry em tudo, mané Pim, 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 pim Tá, nem aí pra nada Aí começou a mentirada também, né? A mentirada começou, né? Pô, esse cara é um tanque de guerra aí também, hein, mano? Vou te contar, viu? Muito bedroso, mano E não acerta um tiro, porra Que isso, chat? Mentirada demais É John Wick isso aqui Nossa, que azar, mano Esse aí se fudeu Não se preocupem O Ling vai aparecer para salvar o dia Destruir um tanque de guerra sozinho Não! Mataram o cara do Moicano Injusto, injusto Calma, ele não vai morrer Ele é muito tanque para morrer assim Aí também ele está pedindo, né? São teimosos, né? Se fosse ele, se tacavam no chão Fingia de morto Abra o portão, senhor Falman Falman vai se matar na frente dele, né? Não vai tancar Peritão Coronel Mustang Acho que vou morrer aqui Ah, culhão ele teve, mané Isso tem que ser dito, né? Teve culhão Não adianta fazer pose Se eu não me engano desse jeito Se o negócio é o orgulho Eu ainda não perco para qualquer um É verdade, ele é muito máscuro, né? Ele é careca Não se ganha nada Só deixando as emoções nos dominar Mas por algum motivo Não consigo Deixar de querer dar uma mãozinha A esse tipo de gente Eu avisei O Link vai chegar e vai salvar o dia Ninguém acreditou Essa aí que é a tal melhor guerra dos animes Shonen Caramba Tu gosta de provocar? Cara, eu acho que é necessário provocar Porque a arte, ela nasce com o intuito de provocar Então se eu não provocar vocês Eu não vou estar fazendo nada Para mudar a vida de vocês É, ele tá vivo não é bom, né? Na verdade é um problemão Ela tá chorando de desgosto, né? Ela tá preocupada que ele tá vivo É, vocês vão rodar, né? Vocês são tudo bucha Vai todo mundo rodar Por enquanto, né? Vamos ver se é bom É, moleque Achou que a vida era um murango? Vai tomar agora Seria melhor se tivesse fugido depois daquela ocasião Desculpe, mas é que minha ganância não tem limites Por isso eu também quero a sua vida É, mané Olha lá, ligou o hack de armamento, tá? Vai vir pra porrada foggat Eu espero que essa luta seja boa, hein? Eu quero uma luta boa, hein? Eu quero sacugar Eu quero porrada Eu quero... Eu quero isso Opa! Porrada É isso que queremos Eu quero ver esse cara Eu quero ver porrada, pelo amor de Deus É o cara, tipo E o... De fundo Nossa, animação, ó Opa! Oi! 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 Cai! Quer me pegar pelo meu ponto cego? Está surpreso? É que meu parceiro Que mora dentro de mim Pô, o Ling já tá suando, mano Já tá doido Me ensinou como lutar contra você Então eu farei isto Ih! Já tirou o tapa-olho? Que isso, pô? Tá, ó Se tremendo todo Esse aí Se tremendo todo Idiotas! Não se intrometam! Caraca, mané O cara é o verdadeiro Matrix, né Divide tudo, mané Seu desgraçado! Ih, agora esse aí vai rodar Esse aí também tá pedindo, né Teimoso, né Já era Esse aí já foi Se der uma giradinha Já foi Ih, deixou a espada cravada Vai morrer não Tá de boa Relaxa, tá tranquilo O problema é quando tira a espada Porque aí dá hemorragia Mas se manter a espada ali Não dá tanta merda não Fica aí a dica, né Se você for esfaqueado um dia Evita tirar a faca Falando sério agora Tomou uma faca na barriga Meu, deixa a faca ali Chama a polícia Chama o bombeiro Deixa a faca ali Não tira a polícia pra cá, caralho Agora não vai poder mais usar a sua espada Infelizmente não estou muito acostumado A usar esse tipo de arma Ih, mané Puxou as adagas Agora o bagulho vai ficar louco Virou torfin Eu tô te falando, cara Fullmetal sonha em Save the Land Saga Mas nunca vai conseguir Muito burro, né Antes era mais fácil desviar Porque era uma espada só Agora são duas adagas É mais difícil ainda, né Pô, mas aí é isso mesmo, né Não é só o Ganancia ficar Completamente de ferro Sei lá o que que ele vira Ele nunca vai tomar uma porrada da espada Ué, quem que chegou aí, mané Ah, os ninja lá do Ling, né Fala do velho agora Porque não diz com quem estamos lutando Eu vi que nenhum de nós conseguiu sequer arranhar ele O nome dele é King Bradley É, mané Esse é o bandido morto Esse aí que tu tem que meter ele a peixeira Ih, tá se tremendo todo, mané Ficou maluco Agora eu sei Como é a cara do desgraçado Que arrancou o braço da minha neta Ah, ficou putasso por causa disso Tá certo ele Eu tenho que defender a tua neta mesmo É, briga de velho Se resolve no dominó, né Também acho que não tem nada a ver se eu gosto de partir pra violência Corre lá que tu acha o Ling fácil, fácil Episódio 57 Descanso eterno Ixi, alguém vai de arrasta pra cima, hein Alguém vai rodar, hein O plano era sacrificar vidas de civis Para o alto escalão do exército obter a imortalidade e unificar o mundo Unificar o mundo, né Hum, esse papo aí é esquisito, hein Fizemos isso pra criar um mundo sem batalha Precisamos criar um mundo sem guerra Criando guerras artificiais Cometendo dinossílios E matando metade da população mundial Porém, não vai ter mais guerra depois Aqui o Lula vacilou, né Vamos ser sinceros Esse cara tá achando que é o Herém, né Pra poder meter uma dessas e sair ileso Nós, o povo escolhido de Amestris Seremos um só E dominaremos É, ele tá com um papo meio esquisito aqui, hein Esse papo de escolhido Unificar o mundo Ih, rapaz Isso é papo de gente esquisita, hein Esta é a nossa resposta Orra Que resposta ousada, hein Tirar o brocha e o chapéu Que mitada É só uma questão de tempo para os soldados da central Organizarem suas forças e invadirem o local Depois de descer um pouco, vou cavar um túnel Pra fugirmos Como fiz pra chegar aqui Muito papo, pouca ação Volta pra porrada lá do Filha com o Ling Pelo amor de Deus Ora, ora Não esperava ter plateia por aqui Ih, tá inventando personagens já Isso aí nem existe não Nunca vi Pode me considerar o homem que criou o King Bradley Achei que você estivesse na estação de rádio Mas é bom que tenha vindo por conta própria Assim eu não precisarei perder tempo, Mustang Essa é a melhor guerra do Shonen, hein Só pedrada A grande verdade é que no dia Que a guerra de Fumeto Alchemist Brotherhood For a melhor guerra já criada nos Shonen Acabou o mundo, né Até a quarta guerra ninja de Naruto É melhor que isso aqui, velho Pelo menos na guerra de Naruto Tem guerra Tem momentos épicos Tem drama Tá entendendo? Aqui não tem nada disso É só um monte de soldadinho correndo pra lá Correndo pra cá Pô, 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 pô Mas são muito fortes Cara, olha esse momento, cara Esse momento é repugnante, cara Do nada trouxeram um personagem Que ninguém lembrava que existia Ai, mas ele apareceu, então E daí que ele apareceu no episódio 10 Episódio 20 Ninguém lembrava que ele existia Só pra poder ter uma enchezão de linguiça Nesse momento aqui Que era um momento pra ser hype Full hype, tá ligado? Do reta final, mano Ah, pelo amor de Deus Não é um bleat, né Mas dá pro gasto até essa guerra Opa, voltou pro Ling E pro Fihur lá Que bom E a porrada tá comendo sinceramente Eu gosto disso Trocação de espada Espada com espada É sempre muito bom Droga, fiquei inconsciente Esse cara aí tá todo fodido, né Esse cara aí tá todo coitado Então não tira, né, irmão Pelo amor de Deus Aí ele vai lá e tira, tá ligado? Aí ele vai chocar o Brasil Ah, porra É, não vai ser um chute Que vai quebrar a pose aí Do Bradley, né, meu irmão Pelo amor de Deus Ih, mano Esse véio aí tá ferrado, hein A espada dele quebrou, hein Puta merda Já era Esse aí vai ter que aposentar Acabou tudo Cara, eu pensei que ia aparecer alguém pra salvar ele Tá ligado? Mas não, ele realmente tomou porrada Ah, meu Deus Velho Ah, porra Que isso? Virou flash do nada? Você é o príncipe de Xing Ling, seu idiota Quem deixou você sair? Por que ele não fez isso antes? Ah, porque ele não tinha desbloqueado esse poder ainda, né Você está arriscando sua vida novamente só Para não sacrificar a vida de outro Um rei deve lutar pelo seu povo Porque não é nada sem ele Que imitado, hein Este homem está prestes a sacrificar sua própria nação Seu próprio povo Eu nunca me tornarei o monstro que ele é Viva a monarquia Vamos Precisa descansar, velho O senhor se assenta, jovem Eu não preciso descansar Chegou a hora deste velho descansar Ih, já era Esse aí foi com o papai do céu Já está em outra encarnação já Ih, mané Virou homem bomba do nada Ele só esqueceu que o maluco ali é imortal, né Então ele se explodir meio que não vai mudar muita coisa Mas beleza E levar para o inferno comigo, prego, hein Desgraçado Tá lá, porra Mané Que broxada, hein Broxada sinistra Mesmo me sacrificando Eu não consegui sequer arranhá-lo É, aqui ele foi burrinho, né Mas está tudo bem Mesmo você tendo olhos como os de um deus Não tem como se defender de um ataque Que vem de um lugar que não consegue enxergar Que hora? Que hora, ué Mano, é sem piedade, cara Tá, escolha a espada do velho, mano Cara Vai morrer todo mundo junto dessa porra É verdade O Bradley, eu acho que ele não é imortal De tipo, imortal que nem os outros, né Ele ainda pode morrer, né Eu acho Tipo, se tomar uma porrada que mate mesmo Agora ele está ferrado, né Porque agora o Ling está puto E quando o personagem está puto, né Ele vai macetar legal A guerra final de Kimetsu no Yaiba É mais hype Que a guerra de full metal Bom, papo sério agora Parando para pensar Bizarro Caralho Não, vocês não querem admitir Sabe qual que é a parada? Vocês ficam incomodados Porque eu falo a verdade Não o que vocês querem ouvir, tá ligado? Esse é um fato Bota esses caras para rodar logo Pelo amor de Deus Olha o tempão que eles estão perdendo, mano Era só o Mustang, ó Acabou Ela não está nem aí Está metendo bala Está certa ela Mano, pelo amor de Deus Será que ninguém viu esse cara Desenhando um círculo Eu que meia no chão ali, mano Estão deixando o cara desenhar à vontade, mano Mas por fim O que eu descobri com isso Foi que Não há como obter sucesso Na transmutação humana Ah, me desculpe Isso não deve interessar A uma militar, não é? Rolando uma tensão sexual Entre a Olivia E a mestra do Ed, né, mano Elas se olham toda hora Estão falando uma com a outra Está um bagulho doido, né Rolando ali, mano Toda hora Não estou maluco, velho? Está rolando mesmo, velho Está, está rolando, mano Carai A mulher casada Como se isso, né Impedisse alguma coisa hoje em dia, né Sinto que agora posso entender um pouco Aqueles olhos não eram os de soldados como nós Pode-se dizer Que era como se não quisesse perder Mais nada importante para ele A guerra rolando solta Geral morrendo Porrada em tudo que é lugar Explosão, desgraça E elas batendo papo na escada, pô Que legal, né Acho isso bacana demais Não sei dizer se aqueles olhos ingênuos Abrirão as portas para a nossa vitória Ou se eles vão nos prejudicar Então está na hora de começar Agora que eles se tocaram Que o velho estava ali fazendo alguma merda Que doideira isso, né Décimo sexto Décimo sétimo Vigésimo primeiro Gente, não sei se vocês notaram Mas esses personagens não tem nomes Eles são chamados por números Indicando que ego e personalidade É algo que eles não possuem Chocante, né Não sei se vocês interpretaram isso, né Fica aí a interpretação São as cinco pontas do círculo de transmutação Aí fudeu, né O cara vai invocar o Godzilla agora Vai invocar o Dez Caldas do Naruto Pô, vocês tem noção que um randola desses aí Tá fazendo algo que vai chocar todos os telespectadores? Ai, Mitch Ele não é randola, não Ele tem uma importância muito grande Apesar de só ter aparecido no flashback Num episódio isolado do anime Eu espero que quando você enfia aquele teu dildo Fedido no teu botico Fique preso E tu tem que ir no hospital No pronto-socorro Fazer cirurgia pra tirar Tá pra tu passar vergonha Seu bosta Ih, doidão Morreu Ih, morreu também Vai morrer geral E agora? Não acredito, mané O Eduardo vai morrer? Agora eu boto fé De fato Me surpreendeu Chocou E esse olho aí, hein Acho que eu vou me enganar Olha só E esse olho aqui com o Rinnegan, hein Tá copiando o Naruto, mané E ninguém faz nada, né O velho lá E geral, tipo E o Eduardo, tipo Dissolvendo na frente deles O cara lá E eles, tipo Ah, pelo amor de Deus, chat Como é que o Scar e o Mustang Não conseguem dar conta Desses caras logo, velho Mó tempão ali Caralho, mano Desintegra Bota fogo Ah, eu, hein Palhaçada Episódio 58 Sacrifício humano Troca Arranca o próprio braço, pô Tenha culhão Arranca o braço Deixa ele cair Ah, mané A mina lá chegou pra salvar ele, né Finalmente, né Atrasadona A sua idiota Por que não me deixe em paz É o meu voto, Solene Proteger você Mas essa mina também, né Torra Só de segurar o cara O braço já tá ferrado Aí não dá, né Um alto meio Não vai conseguir Aguentar todo esse peso Vai cuidar do seu avô É melhor É tarde demais pra ele É, o avô dela morreu, né Aí é duro Radley Toma isso Não vai morrer, né Vaso ruim não quebra Chamei um médico Não tem nenhum médico Que usa alquimia Não dá mais tempo, irmão Já foi Já desencarnou Já foi pra outra Por quê? Mas esse cara aí também, pô Tu tá maluco, irmão? Pô, enlouqueceu Pelo amor de Deus O cara deu uma e caiu, né Caiu atirando, literalmente Mesmo obtendo a imortalidade Não consigo salvar Nenhum único sujeito É, porque o imortal é você, né Não é o teu servo, né Tem esse ponto também Esse daí não dá também, né Ele, tipo A parada da espada Se ele tirasse Ele ia ter uma hemorragia muito forte Já perdeu muito sangue Isso aí vai rodar Pô, ele ficou com a cicatriz na testa? É normal isso, a cicatriz? Eu não lembro dos outros Ficaram com cicatriz, tá ligado? Nossa rainha ordenou Que este portão Não deve ser aberto Até recebemos Sua autorização Só você pode fazer isso Por isso Eu lhe peço É, mané Tu não errei Assuma a responsabilidade aí Preciso do seu poder Quero que me empreste Ah, consertou Consertou, legal Mas a marquinha era Beres, né Tipo assim Nossa, ele tem uma marca de bala No meio da testa Ele deve ser foda, né Porra Imagina, o cara Tem um tiro na cabeça Tá vivo, né É porque ele é foda Olha aí, ó Ele é contra o machismo, hein Ele não gosta de atacar mulheres Tá certo ele Muito importante Esse tipo de posicionamento, tá? Ó, ficou Full de ferro agora, né O verdadeiro Full Metal Alchemist Aí, ó Ele não ficou assim Na luta contra o Bradley Porque, né Humildade, né Senão seria fácil demais a luta, né Aí é que Contra esse randola Ele fica, pô Tem que ser assim mesmo Eita, porra Quase foi de Sekai, mano Quase foi de Sekai Ainda bem que Ele está do nosso lado É o Golt, né Não tem como Ele é muito brabo mesmo Esse cara Agora posso morrer em paz O que está dizendo, capitão? O capitão ainda terá muito trabalho Aqui na cidade central Depois que tudo acabar Ih, olhou pro céu Com musiquinha triste no fundo É porque ele vai, hein Não gosto do céu Poluído da cidade central Soltou uma crítica E a São Paulo, hein Eu estou indo Um lugar um pouco mais alto Que os picos de Briggs Capitão Bucânia É, morreu um dos grandes do clube, né Isso tem que ser respeitado, mano Tem que ser respeitado, cara É, eu acho que o Eduardo E o pessoal que foi pego ali É a galera que já tinha Atravessado, né Pro outro lado do portão Eles devem ter ido lá Pro mesmo lugar, né Todo mundo É, pelo menos o cara morreu Em exercício da função, né, mano Morreu atirando, né Caiu atirando, né Disseram que o Capitão Bucânia Se despediu sorrindo Eita O cara é um D Lá de One Piece, hein Morreu sorrindo, ó Fica aí a semelhança Por que a senhora está aqui? É o que eu queria saber Pior que eles não foram lá pro portão, né, mano Eles foram lá pra onde tá o... O anão do pote Então foi tipo um TP, né Foi um teletransporte, né Basicamente isso Caramba, mano O pai do Eddie Foi de comer esse Babies, hein, velho Ou não, né Porque, tipo assim Se as almas que estavam no pai do Eduardo Tavam querendo pegar o anão do pote Então o anão do pote absorver o pai do Eduardo Pode fazer com que as almas ali dentro entrem em conflito, né Pode rolar isso, mano Pra tu ver, né, mano Esses caras estão dando tanto trabalho pra galera Que o Mustang tá há três episódios tentando estalar o dedo E não consegue, né, mano Pra poder usar o poder dele Aí agora quando ele foi usar de fato Rasgou a luva Olha lá Até o Scar, mano O Scar até agora não conseguiu usar o poder dele, velho Tomou pressão também Só precisamos que abra a porta e volte de lá Nada feito Não farei a transmutação humana Nem vou abrir nenhuma porta Isso é igualzinho, mano Quando eu voltava da escola Esqueci a chave pra abrir o portão Eu gritava Mãe Abre aqui pra mim Ela falava Não vou abrir, não Esqueceu a chave porque quis Dá teu jeito Falava Abre aqui Ela falava Não vou abrir o portão Eu falava Aí ela vinha e abriu o portão Eu ganhava no cansaço Daí eu ficava gritando Eu já disse a você Nós estamos sem tempo Matou a mina, né? Cortou o pescoço dela Seja rápido Senão esta mulher vai acabar morrendo Eu não vou morrer Pior que vai, pô Pô A sangue tá perdendo a mulher Ela vai morrer sim Eu recebi ordens para não morrer É, não é assim que funciona, né? Tenha uma pedra filosofal comigo Isso significa que eu posso muito bem Salvar a vida desta mulher Sem problemas Mas se isso aí for fake, hein? Pode ser um blefe, né? Ele vai lá Faz o bagulho Aí o cara vai e mata a mina De qualquer forma, tá ligado? Você fará Não é Mustang? Ele vai fazer, mano Essa mina aí Ela é muito importante pra ele, velho Ele ama ela, né? Só não quer admitir Não tem como ele não fazer o bagulho Eu entendi Tenente Eu não farei Uma transmutação humana Caraca, mané Meteu bronca, hein? Me surpreendeu, hein? Vai abandoná-la? Seu coração deve ser de gelo Não, mas deve ter algum plano, né? Ele não vai abandonar ela Eu não quero ouvir isso de você Que trata essas pessoas Como peões descartáveis Esses homens foram abandonados Pelos pais E poderiam ter morrido O que esses homens Devem sentir por mim É gratidão Tratei eles Como um cachorro por anos Agora eles são gratos Com certeza Nossa, vidão, hein? Que se deu pra eles Episódio 59 A luz perdida Ei, eu devo agradecer mesmo Nossa, velho Eu não tava esperando mesmo isso aí Eu até tinha esquecido desse cara, mano Se me matar A mulher não vai sobreviver Não, né? Pode matar Porque a pedra filosofal caiu lá embaixo Então eles podem usar, pô Tenente Abre os olhos É, tu tem que estancar o sangramento, né, filho? Senão já era Aguenta Tenente Caraca, sério? Que tá, tipo assim, geral ignorando a pedra filosofal? Deixa ela comigo Nossa, eu não lembrava que dava pra curar com a alquimia Mas é porque a alquimia dela é lá de Xing, né? Vai ver lá, é diferente Eu não lembro se a alquimia é normal Em algum momento da história aí do Fullmetal Curou alguém, velho Eu parei o sangramento Mas ela ainda precisa de um médico Ah, ela parou o sangramento Beleza, estancou, né? Meu sinal com os olhos Ainda bem que o senhor percebeu Você estava me olhando feio Como se dissesse Vou te matar se fizer uma transmutação humana É, eles se amam, né? Já estão conectados aí pelo olhar Muito bonito isso, velho É o Bradley, né? Sabia que ele ia aparecer, mano É, ele vai usar a pedra pra se curar E ficar 100% de novo, né? Só se for É, eu acho que agora é o momento do Scar enfrentar ele, né? Porque o Ling teve o momento dele, né? Agora é o Scar, eu acho Será que é o Selin que vai aparecer agora? Porque o Selin sumiu também, né? É ele mesmo, mano Cuide da tenente Pô, se com uma espada O Bradley já dá trabalho Imagina com duas Agora ferrou É que o Selin tá com fome, né, mano? Agora que ele também tem a parada da gula, né? Porque ele engoliu o gula Ele meio que tá com esse rolê de engolir as pessoas agora Assim, né? Tá com cara de que alguma coisa errada vai dar Eu espero, né? Senão o Mustang já era Lembrando que a Pedra Filosofal tá com ele ainda, né? Então talvez alguém robe ou alguma coisa aconteça Deu merda, hein? Que isso, cara? O maluco virou um Geodude lá de Pokémon Mas o Bradley também tá mais pra lá do que pra cá, hein? Derrotar ele não vai ser tão difícil como foi antes, né? Porque ele tá ferradão Finalmente começou a porrada entre o Scar e o Bradley, mano Ih, mano, é o Mustang encontrou Deus Será que o Mustang foi de Comerce Babies? 5? 1, 2, 3, 4 Tem 4 ali, né? Não tem 5, né? Quem que é o 5? Eu não lembro Coronel, o que aconteceu com você? Eu fui lançado em frente a uma grande porta Em um ambiente todo branco É, Mustang, tu viu demais, irmão Agora aguenta Como você consegue me enxergar no meio de toda essa escuridão? Puta merda, ele ficou cego, cara Me... Que merda, mano Pô, coitado do Mustang, mano Você ferrou o anime todo, velho Pô, mas será que tem como recuperar? Tem, né? Porque se tiver como o Eduardo e o Afonso recuperar o próprio corpo Tem como é recuperar a visão dele, eu acho Dos alquimistas federais existentes O seu poder era o mais problemático de todos eles Isso é verdade, mano O Mustang, ele tem a habilidade mais forte, praticamente, né? Mas, talvez ele consiga agora usar o poder de fogo dele Sem precisar das luvas também, né? Que nem o Eduardo usa alquimia sem precisar do círculo Ele pode conseguir usar agora sem precisar das luvas e tal O problema é que ele consiga enxergar, né? Pra poder usar o poder na pessoa, né? Aquele que tinha um olhar fixo no futuro de seu país Perdeu sua visão e jamais poderá ver o destino da sua nação É, nunca mais é muito forte, né? Tem como usar pedra filosofal aí pra poder recuperar a visão dele, eu acho O Brotherly com esse olhinho vermelho Ele passa uma vibe de boss final, né, mano? Ele é bolado, velho Eu confio que o Scar vai conseguir solar ele Maldito, qual é o seu verdadeiro nome? Não tenho nome Ah, tá Não tem como o nome dele ser Scar, né? Isso é tipo um apelido Faz sentido Uma luta mortal Entre dois homens sem nome parece interessante Ah, mas também, né? O Brother já tá ferrado Então não vai ser muito difícil pro Scar, eu acho Vai papar o Frag do outro, né? Encontrou ele mesmo Será que vai conseguir recuperar o corpo dele, mano? Tadinho Olha lá, todo coitado Holand, ó Todo acabado É, tu vai ter que comer muito feijão com arroz, né? Pra poder recuperar esse shape aí que tu tem na armadura Te esperei todo esse tempo Mas como é que ele tá falando com ele mesmo, né? Que doideira Que braço fino é este? Mal consegue ficar em pé Ué, cara Como assim? Tu esperou que teu corpo ia estar shapeadaço? Eu hein, enlouqueceu Eu não posso voltar agora com esse corpo Quer voltar com esse corpo pra lá? Se quiser, eu não vou te impedir Eu juro que eu vou voltar, eu prometo Eu espero que agora o Afonso, ele tenha uma participação Que justifique, né? É assim, sacrifício dele, né? E não recuperar o próprio corpo pra poder lutar mais um pouco, né? Ah, você tá bem? Que lugar é esse? Finalmente Os cinco estão aqui É, agora deu merda, né? Deu merda completa Mas eu acho que eles conseguem ensolar esse cara, mano Eu acho, né? Eu não sei Mas eu ainda acho que o que vai acontecer É que as almas dentro do pai do Eduardo Vão entrar em choque ali Com o anão do frasco, né? E isso vai enfraquecer ele E aí o Eduardo e o Afonso vão conseguir derrotar o cara, né? Assim, eu acho que é isso que vai acontecer, né?